Opa, e aí tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo ainda, explicando como desenhar passo a passo a skin do Leon Shark, tá bom? A skin tubarão na verdade, né? Fazer o leão tubarão, leão, leão não, fazer o Leon Tubarão, tá? É uma skin que inventaram e não sei se vai sair mesmo no Brown Stars a skin, mas o pessoal largou aí no Google e eu peguei a imagem que eu estou fazendo para vocês aqui, ensinando como desenhar passo a passo, beleza? Eu vou mudar um pouquinho o desenho para não ficar muito parecido com a imagem, né? Vou botar um pouquinho dos meus traços também. Então pega a matéria de desenho aí que eu vou usar, que vai ser um lápis, uma caneta, um apontador e uma borracha, beleza? Esses quatro materiais aqui vocês conseguem achar fácil e fácil, menos a caneta, uma canetinha nanquim, tá? Você pode também estar usando uma canetinha esferográfica como essa daqui, beleza? De cor preta. Então pega a matéria de desenho aí, pega a folha, papel, borracha e vem para o vídeo. Bom pessoal, o primeiro passo para estarmos desenhando aí, né? O Leon Shark. Vamos tirar os materiais daqui da frente da folha, né? Começar com um lápis, tá bom? Depois de apontar o lápis aí, bem apontadinho, né? Vamos começar com um círculo por aqui acima mesmo, tá bom? No meio da folha, beleza? Beleza? Se você quiser usar algum copo, alguma coisa, um suporte para fazer o círculo, pode ser que você está usando na sua casa aí, beleza? Sem problema nenhum. Depois desse círculo aqui, vamos fazer um outro círculo aqui assim, ó. Na verdade não chega a ser um círculo, né? Deixa eu fazer um... Esse formato aqui, ó. Puxamos a linha para cá, ó. Vamos lá em cima aqui. Um ato meio pontudo, tá bom? Que vai ser a boca do tubarão, né? Depois disso, pessoal, fazemos mais um círculo aqui assim, ó. Até esse círculo é um pouco oval, tá? Dessa forma aqui. Depois disso, puxamos aqui de novo o círculozinho, dá uma forçadinha nele aqui, ó. E aqui está pronto. Nesse lado de cá, fizemos mais um novo círculo, ó. Aqui assim, mais ou menos, tá? Depois disso, puxamos mais um círculo no meio aqui também, ó. Então, são dois círculos aqui, né? Aqui a gente puxa agora um xizinho, ó. Aqui. Depois desse xizinho aqui, a gente puxa mais uma voltinha pra cá, que vai ser a aba do tubarão, né? Deixa eu ver aqui, bem grande, ó. Pra cá, a gente traz até aqui assim, mais ou menos, ó. Beleza? Agora, pessoal, vamos fazer os dentinhos do tubarão aqui, né? Fizemos um aqui assim. E mais dois aqui, ó. E um aqui no finalzinho também, beleza? Vamos fortalecer um pouquinho esse círculozinho que fez naquela hora, ó. Essa parte de cá também já está quase pronta, né? Aqui a gente faz dois círculosinhos pequenos, ó. Com as selhas narinas, né, do tubarão, tá? Depois disso, pessoal, vamos fazer agora a parte do rosto dele aqui, né? Vamos puxar aqui uma melancia cortada, como eu sempre digo nos vídeos aí, né? Pra dar um meio, tá? Assim, dessa forma aqui, ó. E aqui a gente já puxa o dentinho dele também aqui embaixo. Depois disso, pessoal, nessa parte de cá, a gente vai puxar agora o rosto dele aqui, ó. Vira assim. A gente traz até aqui assim, mais ou menos, ó. Aqui a gente puxa o pescocinho. A gente puxa o outro pescocinho também aqui. E termina o rosto aqui assim, ó. Beleza? A gente faz uma linha aqui também que é marcação, né? Que tem um sombreado nos olhos pra não mostrar os olhos dele, né? Faz aqui assim, beleza? Essa parte de cá já está pronta, tá, pessoal? Agora vamos fazer uma linha aqui em cima pra marcar a parte do... Que tem uma divisorazinha ali no círculo dele, né? No círculo da cabeça, na verdade, né? Depois disso, vamos fortalecer todas essas linhas, fortalecer elas aqui agora, ó. Achar mais forte pra vocês verem aí na imagem, tá? Aqui, aqui também, e aqui também. Vamos fazer a parte do corpo, né? A parte do corpo é um pouquinho mais fácil, tá bom? A gente faz agora aqui um círculo grande, aqui assim, mais ou menos, né? Bem grande aqui. Igual a gente faz a parte do corpo. A parte do corpo vai ser assim, pessoal. Aqui a gente vai puxar uma... Tipo um quadrado, ó. Assim, mais ou menos, tá? Um quadrado meio retângulo, na verdade, né? Deixa aqui assim, um quadrado paradinho ali, tá? Aqui a gente vai puxar uma voltinha pra cá e uma linha pra cá, ó. A gente já vem agora com a camisa por cima aqui, ó. Puxa aqui. Os bracinhos vão lá pra cima. E o outro a gente leva pra cá, ó. Aqui, mais ou menos, tá? Essa parte de cá a gente vai puxar uma voltinha agora aqui, pra marcar a parte do cotovelo, né? E levamos lá pra cima, ó. Aqui assim, mais ou menos, tá? E aqui assim a gente puxa outra voltinha pra cá. E o bracinho dele já tá pronto. Aqui nessa parte de cá agora, pessoal, a gente vai fazer assim, ó. Aqui a gente vai puxar a linha pra cá, ó. Puxar uma linhazinha aqui, ó. Fechamos aqui a parte do casaco dele, né? Tá bem, ó. Agora vamos fazer aqui. A gente puxa uma linha. Assim. Então, ó. Leva uma voltadinha nela aqui e leva até aqui assim, ó. Aqui a mesma coisa. A gente puxa uma linhazinha daqui, ó. Dá uma leve voltadinha aqui pra cá e vem pra cá. Agora nessa parte de cá a gente vai um pouquinho diferente. Faz uma voltinha aqui, ó. Assim, tá? Puxamos daqui agora o braço dele, ó. Aqui a gente puxa daqui também, ó. Leva lá pra cima. E aqui a gente vai fazer uma voltinha pequena aqui. E vai encaixar lá em cima esse braço, ó. Aqui a gente fazia isso aqui, ó. E o outro bracinho já também já está pronto, tá? Agora a gente vai dar uma arredondadinha nesse quadrado que a gente fez aqui agora. A gente dá uma arredondadinha nele, ó. Aqui. É o bolso do casaco, né? Na verdade, né? Também já está pronto, tá? Na parte de baixo a gente fazia assim. A gente puxa uma linha pra cá. Outra linha aqui, ó. Fechamos aqui embaixo agora essa linha. Assim. Pessoal, se eu estiver fazendo vídeo muito rápido pra vocês, não esqueçam de pausar o vídeo e ir pausando devagarzinho. Que você vai conseguir, tenho certeza, tá bom? Nessa parte de cá, agora a gente vai puxar uma perna pra cá, ó. No calção, na verdade, aqui. Faz isso aqui. Agora a gente puxa uma linha aqui, ó. E outra linha aqui assim, beleza? Fechamos aqui. E fechamos aqui também. Agora, nessa parte de cá do pé, vamos fazer assim. Vamos fazer um círculo aqui. Um círculozinho aqui pequeno, ó. A gente faz isso aqui agora com o círculo. Vai pra cá. E leva pra cá. O pezinho já ficou aqui, ó. Aqui também a mesma coisa. Puxamos o círculo aqui. Pegamos o círculo pra lá. E o círculo pra lá. Vamos pôr o pezinho dele aqui embaixo também. A gente pega a borrachinha agora. Passa a borrachinha aqui assim. E passa a borrachinha aqui assim, beleza? E o pezinho dele já está pronto também, né, pessoal? Então, é isso aí, pessoal. O desenho já está pronto, tá? Agora eu vou usar a canetinha Nankin, né? Para estar contornando o desenho todinho. Fazendo a arte final dele, tá bom? Então eu vou acelerar um pouquinho o vídeo pra não ficar muito demorado. Então eu já volto. E aí E aí E aí Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado do desenho, né? Não esqueçam, tá? Que aqui em cima, ó, tem uma playlist rolando, tá bom? Aqui em cima, com todos os personagens do Brown Star, são mais de 29 desenhos, tá? Tudo ensinando a como desenhar passo a passo, beleza? Então dá uma olhadinha lá, depois volta pro vídeo aqui, tá? Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos, e também não esquece de deixar um curtir aí embaixo. E se você realmente gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos no seu WhatsApp, Facebook e outras redes sociais que vocês tiverem aí, tá bom? Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui! Opa, obrigado por assistir o vídeo até o final. Já que está aqui, você poderia dar uma curtida no botãozinho aqui embaixo. Já aproveita e clica na foto do lado esquerdo da tela e se inscreve no canal. É rápido, fácil, não custa nada e você não vai perder os próximos vídeos. Falando em vídeo, sinta-se à vontade para escolher um desses dois vídeos que está aparecendo aqui na tela. Se realmente gostou do vídeo, compartilhe. Muito obrigado e até o próximo vídeo.